Graça e paz, irmãos. Vamos à nossa meditação de hoje. Eu os convido a abrir a Bíblia no capítulo 15 do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Mateus capítulo 15, versículo 14. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 15, versículo 14. Onde está escrito assim, deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no mesmo buraco. Se um cego guiar outro cego, cairão ambos no mesmo buraco. Nós precisamos prestar atenção ao que Jesus Cristo está dizendo. Porque o seu crescimento espiritual, meu irmão, ou mesmo a sua cura, vão depender em muito, em muito, das companhias que você escolheu para você. Existe um ditado antigo que nos ensina assim, Diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és. Outro ditado é, se você andar com os bons, poderá ser um deles. Se você andar com os maus, será pior do que eles. Outro ditado popular, na terra dos porcos, de cócoras com eles. O que significa que a sua vida, o seu crescimento espiritual, a sua cura, vai depender em muito, das companhias que você escolheu para si. Existe uma fábula, não é? Do escorpião e o sapo, e você deve conhecer, mas eu vou contar. Começou uma enchente num determinado lugar. E a margem direita começou a ficar inundada. Todos os animais estavam mudando para a margem esquerda. Chegou na hora do sapo. O sapo chegou na beira, para poder atravessar. O escorpião veio gritando, Amigo sapo, amigo sapo, me ajuda. Porque eu não sei nadar. Eu vou morrer afogado. Me ajuda. O sapo disse, eu não posso fazer nada por você. Pode sim, você vai atravessar, você sabe nadar. Deixa eu subir nas suas costas. Eu sou leve. Você está vendo como eu sou magrinho? Você me leva. Não me deixa morrer aqui. O sapo disse, não, porque você ferra. E a sua ferroada pode ser mortal. Ele disse, não, amigo sapo. Onde já se viu uma coisa dessa? Que você vai me transportar, vai salvar a minha vida e eu vou lhe ferrar. Ou ferroar. Ele teve uma conversa tão boa, tão convincente, que o sapo disse, tá bom, então sobe aí nas minhas costas. Lá vai o sapo. Foi, foi, atravessou. Quando chegou na outra margem, quando já não corria mais perigo para o escorpião. Então, o sapo disse, tá bom, já chegamos, pode descer. O escorpião foi e ferrou o sapo. O sapo disse, o quê? É assim que você agradece o fato de eu ter salvo a sua vida? Você me prometeu que não me faria mal. Ele disse, amigo sapo, me perdoa. É que eu sou escorpião. Eu não consigo ficar sem dar uma ferrada. Desculpa. O sapo morreu. O escorpião simplesmente disse para o sapo, esta é a minha natureza. Eu não sei nadar, mas eu sei ferrar os outros. Nós precisamos aprender a reconhecer amizades tóxicas, amizades que nos fazem mal. E precisamos nos afastar delas antes que venhamos a sucumbir com elas. Se você está inocentemente entre pessoas procuradas pela polícia, para eles é muito bom. Para eles é muito bom. Mas, se houver um confronto, você estará em risco de vida sem saber o porquê. Elas vão saber se virar. Elas vão saber correr. Elas vão saber correr.